Bom pessoal, vocês sempre perguntam como eu faço minha mingau e meu café da manhã agora. São 30 gramas de aveia. Aí vou pesar aqui. 30 gramas de aveia. E aí vou colocar um pouquinho de água. Eu faço agora na refeição, são 3 colheres de ovo, 30 gramas de aveia e 2 ovos inteiros. E aí eu faço o mingau com as claras, mas eu vou mostrar pra vocês primeiro como eu faço. Eu coloco aqui a aveia, a água, aí coloco um pouquinho de estévia. Eu já falei pra vocês que eu uso extrato de estévia puro. Eu compro no Mercado Livre, esse daqui. Ele adoça bastante, então tem que tomar cuidado com a quantidade. Vou colocar só um pouquinho. Eu mexo. E agora eu vou colocar 2 minutos e meio no micro-ondas. Mas toma cuidado, fica olhando, eu sei que 2 minutos e meio ele não vai transbordar no meu micro-ondas, porque já tá acostumado. Então coloca aí no seu e vai testando, vai olhando de tempo em tempo. Até dar 2 minutos e meio. Próximo mingau. Vou preparando mingau, vou preparando café também. Aqui acabei de tirar do micro-ondas. Ai, tá quente. Vou colocar aqui. E aí vocês podem ver que ele ficou assim, ó, bem cremoso. Mas ainda vou colocar as claras. Então 3 claras dá o equivalente mais ou menos a 105ml da clara líquida, que eu uso essa aqui, que é mais prático. Vou medir aqui 105ml. Mas é bastante clara. Gente, e não fica com gosto de ovo, sério, pode acreditar. Aqui deu. Aí vou misturar. Agora com cal. Outra coisa que eu gosto de colocar também é um pouquinho de piscílio. Então eu coloco aqui em torno de 3 gramas de piscílio. Que é fibra. Misturar tudo. E aí eu vou colocar no micro-ondas de novo agora. Fica essa coisa estranha aqui, aparentemente, mas depois dá certo. Você não precisa colocar ali 3 sem ml de clara. É porque isso tá na minha dieta. E às vezes você não precisa nem adicionar clara. Do jeito que eu fiz aqui no começo, pra você, tá bom. E aí você pode colocar um pouquinho de whey pra ter proteína, que também fica maravilhoso. É que na minha, como é clara, eu tenho que usar clara pra fazer o mingau. Agora eu vou colocar ali mais um tempinho em cromos. Enquanto o café, o mingau, tudo vai ficando pronto, eu vou tomar aqui o meu ômega 3. Eu tomo esse ômega 3 da integral médica porque ele é helicantina e ômega 6, na verdade, né? Com cromo. Então eu gosto muito desse daqui. Aí eu tomo quando eu acordo. Três cápsulas. Aí aqui tem enzima, digestiva, probiótico, diurético natural. E esse daqui é o Vitapur da integral também. É um composto completo. Em uma cápsula tem mais de 24 vitaminas e minerais. Então esse aqui é o que eu tomo quando eu acordo. Outra coisa também, o Reforcer. Esse aqui eu tô tudo em jejum ainda, porque eu ainda não comi, né? Tô preparando. O Reforcer é legal porque ele ajuda na imunidade, né? Além de ser gostoso de tomar também. Então vocês podem ver aqui. Ele tem uma grama e meio de vitamina C, extrato de própolis e vitamina D. Mas não só isso, né? Tem vitamina E, vitamina A. Então eu tomo ele assim que eu acordo. Ele é um Reforcer pra imunidade. Aí eu vou tomando aqui enquanto eu vou preparando o café da manhã. Lembrando que todos esses produtos vocês encontram lá no site da Madrugão. E no site da Madrugão, como é com o Isa, vocês ganham até 20% de desconto, hein, gente? Acabei de tirar do micro-ondas de novo, eu coloquei mais um minuto. E aí, ó, ele já tá mais consistente. E aqui é o meu mingau, ó. Aqui tá pronto. E aí, igual eu falei, vocês não precisam adicionar clara se não tiver na sua dieta. E é com clara pasteurizada, viu? A clara normal vai ficar com gosto de ovo. Então você pode fazer aquele primeiro passo que eu fiz, só da aveia com a água. E adicionar o whey. Fica muito bom. Mas o meu é esse daqui. E olha como a clara dá um volume no mingau, porque aqui só tem 30 gramas de aveia. Agora eu vou terminar meu café da manhã. Que são os ovos, e eu já mostro pra vocês ele completo. Não usou nenhum tipo de óleo, viu, gente? Só deixar ele esquentar bem, e eu vou mexendo. Uma dica aqui pros ovos ficarem bem tremosos, vou mexer em primeiras claras. E por último, a gema. Que peguiça é essa, mamãe? Olha quem levantou cheio de peguiça. Levantou não, né? Tá ali. Oi, mãe. Oi, nenê. Peguíça. Gente, esse é o café da manhã. Dois ovos. Um mingau de aveia com claras. Aí eu coloquei canela. E o meu cafezinho, né? É claro. Pessoal, pra quem não sabe... Nossa, são seis e doze da manhã ainda. Não aparecia ainda direito aqui, né? Tô só filmando pra vocês. Mas hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina. E hoje, sete de fevereiro, começou aí o meu sétimo semestre da faculdade. E aqui tô olhando os primeiros exercícios que foram liberados. Já vou adiantar alguma coisa. Esse ano, finalmente, eu vou concluir a minha faculdade de educação física que eu tinha trancado, né? Quando eu ganhei o Olimpia. E aí eu voltei o ano passado. E aí agora, finalizar ela. Esse ano eu termino. E é isso. Bora. Tchau, tchau, tchau. 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 Hoje a gente terminei treino de perna, segunda-feira, treinei o mais pesado possível, porque meu último dia de carbo foi na quinta, igual eu fiz, hoje é segunda, sexta-feira, volta só amanhã, e hoje é treino de perna, aí eu fiz meu rai-j, aí treino de perna, e agora bike aqui de novo, e é isso, vou fazer uma hora e meia de cardio por dia, vou ver se eu faço uma hora agora, se eu não fizer, eu faço aqui, porque eu tô na verdade esperando o treino do Eric, ele vai fazer o cardio e o horário separado, treino de perna, mas como o treino do Eric dura muito tempo, eu já tô adiantando aqui, aí pra ver se eu faço uma hora agora seguida, se não, depois eu tô vindo na bike em casa mesmo, é isso. Pessoal, pós-treino aqui hoje, eu vou trocar o frango por uma dose de whey, porque antigamente eu tinha whey, aí depois eu comia a refeição, mas agora não, então aí o meu coach, ele deixa eu trocar essa refeição por whey, então eu vou bater aqui, sabe aquele café gelado que eu já coloquei receita pra vocês aqui no canal? Só que agora eu vou fazer ele com o whey, então eu vou colocar aqui uma colherzinha, eu uso esse daqui, ó, o Lor, solúvel, eu coloco uma colher desse daqui, gelo, um pouquinho de água e whey, e aí ele vai virar um, ai, tipo um milkshake, bem gostoso, assim, bem gelado. E aí com sabor de coco, gente, esse aqui é maravilhoso. Gente, fazendo esse vídeo aqui só pra lembrar vocês que essa maravilha de pasta aqui, ó, isso aqui é tudo coco ralado, essa aqui é sabor beijinho, da Mandubim, lá no site vocês ganham desconto usando o meu cupom que eu vou deixar aqui pra vocês, olha isso aqui. Meu Deus. Aqui, pessoal, minha refeição 3, essa refeição aqui antes tinha o whey também, mas agora tiro o whey e aí é omelete de claras, amêndoas e uma saladinha ali, né? Então essa aqui é minha refeição 4 de hoje. Bom, pessoal, já fiz a quarta refeição e aí eu tinha marcado massagem hoje, tô indo aqui fazer, porque, é sério, eu acho muito importante drenagem, essas massagens relaxantes, liberação meu facial, porque faz toda a diferença, porque o meu corpo tá ficando muito, muito cansado esses últimos dias por causa da preparação, dos treinos, enfim. E aí tô indo lá, né? Pelo menos, no mínimo, duas vezes por semana eu faço. Acabei de chegar em casa e olha aqui o que eu recebi, o meu tênis novo da Dark Sports. Essa marca é a minha patrocinadora de roupa e agora eles estão fazendo tênis também. Eu tenho já o modelo branco, agora eles lançaram o preto, olha, o cano alto, acabou de chegar. E aí todo mundo pergunta, ah, mas eles são do Brasil? Não, eles são dos Estados Unidos, da Califórnia, porém eles enviam. O meu cupom é ELISA10. E aí vocês ganham desconto, aí eles enviam pro Brasil. Olha o que lindo, pra treinar pernas, tendo aqui é top. Penúltima refeição, 100 gramas de tilápia, uma saladinha, legumes, porque já já vocês vão ver o que vão acontecer. Olha, eu só não vou filmar o Eric que tá do meu lado, porque ele vive sem camisa em casa. E aí preciso quase não ver nos meus vídeos. Porque se eu filmar ele sem camisa, dá briga. Ele não gosta. Tá nada. Aí já já eu mostro pra vocês pra onde estaremos indo. Bom pessoal, já comi minha tilápia, agora estou indo sabe aonde? Madeiro. Mas não sou eu que vou fazer refeição livre. Segunda semana seguinte, quem está indo comer refeição livre, quem ganhou a refeição livre do coach, o Mo. E pela segunda vez consecutiva, estou indo assistir. Quem é que tá acompanhando? Eu! Zero Carbo, indo ver o Mo comer. Esse aqui é parceira. Buggy. E olha, é o meu favorito, Madeiro. É o que eu mais gosto, porque é básico. Assim, é pão, carne e queijo, gente. E a batata é sequinha. Eu não comia batata frita quando eu comia, quando eu fazia refeição livre. Só que a do Madeiro, não tem como. Eu pego algumas ali e como sim. Mas a última vez que comi Madeiro foi em outubro do ano passado. Foi quando a gente voltou do Olímpia. É, foi assim que eu voltei do Olímpia. E aí foi uma vez. Aí aquela coisa que pensa agora, caramba, no off, eu comi só uma vez, poderia ter comido mais, né? Porque aí agora eu não posso e aí agora eu queria. Mas é assim. A gente, quando não pode, a gente quer. Quando pode, a gente não quer. Então, bora! E aí, amor? O que você vai pedir? Dois Madeiro Bacon. Dois Madeiro Bacon. E eu vou pedir um chá zero. Fiquei aqui no chazinho, diet. E o Mo, mostra isso aí, Mo, que o pessoal passar vontade comigo. Dois, gente. Nossa, imagina. Eu... Não é minha vez. O Mo pediu mais um hambúrguer. E aí eu pedi um cafezinho aqui. Um Gero. Um cafezinho expresso. Fala alguma coisa, amor. Oi, de novo. Oi, de novo. Não é ok? Você acabou de falar o que eu tenho para falar? Ah, tá bom, então. Mais um hambúrguer vindo aí. Mais um, né? Bom, pessoal, então é isso. Encerrando aqui o dia de hoje para vocês, atualização de como está a dieta agora. Vocês viram que mudaram algumas coisas. Então, está fazendo essa estratégia zero carbo, mais dias na semana. Tipo, quatro dias é zero carbo, três dias tem carbo. Então, aí amanhã, na terça, volta o meu carbo. Só que aí na sexta já paro de novo. É... E a dieta também mudou. Aí quando voltar, eu tenho... Amanhã, por exemplo, eu tenho uma de arroz. São 70 gramas de arroz. A minha última refeição, que é a que eu vou fazer agora, não tem mais salmão, ovo inteiro, abacate. Que eu estava no céu com essa refeição, né? Agora é, voltou ao que sempre foi antigamente na minha última refeição de pré-context mesmo. Que é clara e abacate só. E uma saladinha que eu faço, enfim. Mas, né? Minha dieta está em média de mil calorias. Está bem baixinha. Cárdio, treino, treino também... Tem dias que eu faço dois treinos por dia. Tipo, amanhã é treino de ombro de manhã. E de tarde é estímulo para posterior glúteo. Mas, é isso. Continuem acompanhando aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. Curtir. Acompanhar o conteúdo aqui. Para me motivar cada vez mais a postar mais conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho minha rotina. E vamos lá, porque já já tem a viagem também. Para os Estados Unidos. Enfim, bora que está chegando.